Por exemplo, em Montevidéu, que é onde eu estava presente, que eu posso dizer, né? Que eu fiquei presente o tempo inteiro, o jogo inteiro. Cara, em nenhum momento a torcida do Palmeiras se intimidou, ficou calada enquanto o jogo rolava. Mesmo quando o Flamengo empatou aquele jogo, aí é que a torcida do Palmeiras enlouqueceu e cantou 50 vezes mais. Três... Não, a torcida do Flamengo estava com... Estava mais ou menos 3 por 1. Três por 1. Era exatamente isso. Três por 1. Só a torcida do Palmeiras estava aqui. Todo o resto aqui era a torcida do Flamengo. Era mais ou menos essa época a posição. A torcida do Flamengo, quieta. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi. O que você acha que aconteceu? Cadê aquela torcida que vai para o Maraca? E era uma reação meio geral, assim, no meu grupinho, né? De amigos. Cadê aquela torcida do Maraca? Qual é a tua visão disso? Cadê aquela torcida do Maraca? Eu não sei. Não sei o que houve. Cadê aquela torcida do Maraca, cara? Agora que a gente tem que apoiar. Agora que a gente tem que cantar. Agora que a gente tem que... Calada. E a torcida do Palmeiras... Sem parar. Enlouquecida. Parabéns, torcida do Palmeiras.